Café com leite, pedacinho de queijo, coisa boa, né? Falando em café com leite, sabe uma coisa que mineiros e paulistas estão adorando? A duplicação da rodovia Fernão Dias. Coisas do Brasil em ação. E essa parceria do governo federal com os governos de Minas e de São Paulo faz um montão de coisa boa acontecer. É empresa que se instala aqui, é investimento chegando a colar. A Fernão Dias deixa de ser apenas um eixo rodoviário pra se tornar um eixo de desenvolvimento. Só em Minas são 217 quilômetros de estrada. É obra que gera obra, que gera emprego, renda e por aí vai. Com a estrada nova, aumenta a segurança e diminui os acidentes. O tempo de viagem fica menor, agora o crescimento, esse aí aumenta muito mais. O escoamento de produção fica mais fácil. E com isso, o custo do frete, ó, você atinou? Bom, sem falar na integração com Mercosura. Estrada me lembra um caso do cidadão que perguntou pro Caboclo, essa estrada vai pra onde? Procou, onde vai? Não sei. Mas se ela for, eu vou sentir um rapar. O Caboclo está habito com essas coisas. Programa Brasil em ação. O caminho do desenvolvimento.